A gente considera que a convenção é fundamental para a gente continuar evoluindo o tempo todo e a gente continuar colocando mais inovações dentro do mercado. A gente vem vendo que ano após ano a gente vem conseguindo aproximar o setor supermercadista da indústria graças à convenção. Então acho que é uma parte muito importante que a gente vem conseguindo fazer. E este ano a convenção com seus 50 anos marca mais uma pauta alinhada com a Ambev que é o ponto da simplicidade e inovação. A gente vê que inovação e simplicidade tem tudo a ver com a nossa cultura porque no momento mais difícil que estamos passando, simplicidade em nosso processo ajuda a melhorar a produtividade e isso é fundamental para a gente trazer resultado tanto para a indústria quanto para o setor supermercadista. Além disso, ajuda para criar um helo-conector entre a indústria e o varejo sempre trazendo as novas tendências e vendo como é o melhor jeito de trabalhar o ganha-ganha dentro do negócio. E nós vamos estar lá na convenção celebrando os 50 anos junto com a Avra porque é fundamental participar nessa convenção. A gente se encontra lá. A discussão sobre a indústria foi coletado online.